O morador de rua foi brutalmente agredido. Quem vai contar esse caso pra gente é a Natália Mendonça. Ô Natália, explica pra gente como que foi essa história, hein? Bom dia pra você. Oi Manu, bom dia pra você. A gente já vai começar aqui fazendo uma correção, porque como você disse, morador de rua, eu também achava que era. E aí conversando com o pessoal aqui da Guarda Civil Metropolitana, Gustavo Toledo tá aqui, ele me disse que não, que na verdade a vítima não é um morador de rua. Vamos começar essa história do começo, Toledo? Como é que vocês foram acionados? O que vocês foram atender ali? Bom dia. Bom dia. As equipes da terceira unidade de comando regional, elas já tinham ali intensificado o patrulhamento na região depois de algumas denúncias que estava tendo episódios de violência no local. Jardim América. Jardim América. Então reforçamos ali o patrulhamento nas mediações desse local e no dia durante o patrulhamento fomos acionados com a denúncia dessa agressão, que chegando ao local se tratava de uma tentativa até de homicídio, pela gravidade da lesão. A gente tá vendo ali uma barra de ferro, foi esse objeto que foi usado pra agredir essa pessoa? Exatamente. O autor utilizou da barra de ferro pra agredir o outro morador. São moradores do Jardim Amé, da região mesmo. É, inclusive o autor, ele já tem algumas passagens, é regresso do sistema penitenciário, é conhecido das equipes da GCM, da polícia militar também na região já, tem um histórico de violência grande e geralmente ele gosta de praticar crimes com violência mesmo, sempre utilizando barra de ferro, pedra, pau, vidro. Pois é, e você tava me dizendo um detalhe que chamou a atenção, porque vocês chegarem ali e encontrarem a vítima é normal, até porque o rapaz ficou desacordado ali, né, caído no chão. Agora vocês encontraram também o autor ali parado, esperando o quê? Exatamente, ele estava esperando concretizar o crime. Ou seja, que a pessoa morresse. Isso, ele estava esperando que a vítima viesse a óbito, inclusive fez juramentos que assim que a vítima melhorasse, ele mataria a vítima. Mas gente, quanta frieza! Vamos falar um pouquinho desse homem, você me disse que ele tem 52 anos, já foi preso algumas vezes, tem esse histórico de ser muito agressivo, é velho conhecido de vocês? Velho conhecido, tem um histórico de violência, já nossas próprias equipes aí no bar do Gauchinho uma vez o prendeu, tentou matar um homem com o uso da garrafa no pescoço, tentando cortar ali o pescoço da vítima, então a equipe aprontamente já entendeu quem que era e deu a voz de prisão. O pessoal do Jardim América, então, vai saber de quem você está falando, esse bar que você citou que é um bar muito conhecido ali na região. Agora, foi preso novamente, alguém ali ou até mesmo ele explicou qual foi o motivo dessa discussão entre eles? Ele tem um histórico de agressões mútuas a pessoas, apenas por não gostar da pessoa ou por desavença de pensamento. Não deu certo que a pessoa agride para matar? Exatamente, é uma pessoa que se você não tiver o mesmo entendimento dela, ela quer te agredir, quer te matar, não tem conversa, como se diz. Meu Deus, de uma pessoa ser agredida com barra de ferro, desse jeito a situação realmente é complicada. Vocês que estiveram ali perceberam a situação desse homem, o que aconteceu? Está hospitalizado? Tem alguma informação do estado de saúde dele? Ao chegar no local, as equipes demoraram a entender devido à confusão mental, pelo ato violento que ele teve na cabeça, então demorou um pouco ali até entender a situação. Ele foi levado a U, ficou internado, estado grave, e na data de ontem, por receio do próprio autor, ele apenas pediu para ser liberado do hospital até mesmo antes da alta médica. E agora vai ter que dar um jeito de se esconder, já que tem essa ameaça, essa promessa de que vai morrer. Essa vítima, dá para dizer mais ou menos a idade? É um senhor também? Ele tem 33 anos, a vítima, do estado do Tocantins, e provavelmente com receio deverá voltar ao estado de origem ainda. Ele vai tentar se esconder. Obrigada pela participação. Manu, você imagina essa situação? Um homem de 52 anos, extremamente violento, agredindo um rapaz muito mais jovem, 33 anos, né? A gente pensa assim, não, é alguém que vai conseguir pelo menos revidar, se defender, mas o rapaz não conseguiu, não. Foi brutalmente agredido com essa barra de ferro, e o autor, que já tem várias passagens pela polícia, extremamente nervoso, violento, ficou lá do lado, esperando para ver se ele ia morrer mesmo. Ele estava lá esperando para saber se ia dar certo, o que ele queria, que era matar aquela pessoa. Meu Deus, Natália, não dá para acreditar nisso. É muita frieza, é muita crueldade, sabe? A gente não consegue imaginar o que tem no lugar do coração de um ser humano como esse, sinceramente. E como a gente viu, o Toledo acabou de falar, é um velho conhecido. Então, o que esse homem está fazendo solto ainda, gente? Essas nossas eleições são muito falhas, infelizmente. Obrigada, Natália, pela participação ao vivo aqui com a gente.